Hoje vamos conversar sobre o que você deve saber sobre ralo oculto. Eu me chamo Jaqueline Sieberti, sou arquiteta e o vídeo de hoje é sobre ralo oculto. O ralo é aquela pecinha do banheiro, ou na cozinha, ou na lavanderia que a gente só lembra ou quando a gente tem que comprar, ou quando ele dá um problema, começa a voltar o cheiro, ou quando não está indo água para dentro dele, ou quando está com alguma infiltração no teto ou no gesso. Mas é uma peça bastante importante no banheiro e agora ele também está com essa pegada mais estética. E o ralo oculto, ele é aquele que pode ser aquele compridinho, tem de diversos tamanhos. A tampa dele pode ser em inox, ou pode ser no mesmo acabamento do revestimento que você está usando, ou em granito, aí vai da sua criatividade e do teu profissional que está fazendo o seu projeto. Ou ele pode ser quadradinho com os mesmos tipos de acabamento. Ele pode ser instalado seco, né? O que é o ralo seco? É aquele que a água escoa e passa direto e vai para a tubulação. Esse ralo não é muito legal porque o cheiro volta. O ralo ideal seria um ralinho sifonado. No caso, ele ficaria embaixo desse ralo oculto embutido ali no chão. Porque ele forma uma bolsinha de água que não deixa que os gases voltem. Ele funciona igual aquele sifão de pia. Então, assim, se você está reformando ou construindo, pense em já colocar direto um ralo sifonado e daí depois define se vai usar o linear ou aquele quadrado. Aquele ralo, o linear, aquele mais compridinho, o ideal é que ele fique instalado paralelo à parede e de preferência para o lado onde a água escorre. Parece óbvio, mas em construção a gente vê de tudo. Existem casos que o ralo não tem a caída por questões construtivas mal executadas. Mas aí, para você que fez assim, tem que ter sempre um rodinho dentro do box. Mas, se você quiser colocar no meio do box, ele pode ser colocado. Porém, você vai ter que fazer duas caídas. O ralo linear, ele precisa ter mais espaço porque, assim, tem o tamanho da peça em si e mais a parte dele embaixo que conecta com o ralo sifonado que vai ficar embutido no chão ou na laje. E aí, a ligação dele com a tubulação para fazer o escoamento do seu esgoto. Então, como ele é maiorzinho, ele precisa de mais altura. Então, em reformas, em alguns casos, não é indicado. Porque se você não tem essa altura disponível para você trabalhar, vai acontecer até de precisar erguer o box para colocar esse ralo. E isso aí não é o ideal. Ele acaba sendo uma solução improvisada que todas as pessoas que eu conheço que fizeram se arrependem amargamente. Em casos de apartamento, você não tem como quebrar além do contrapiso. Você não pode quebrar a laje para você instalar. A não ser que você entre no apartamento do vizinho. Mas daí, eu acho que vai gerar bastante incomodação aí nessa reforma. E numa casa, se ela for uma casa nova ou às vezes até uma casa-terra, você consegue instalar e vai ficar funcionando direitinho e com o efeito desejado. Agora, o ralo square. Ele é como o ralo linear, só que ele é quadradinho. Ele você consegue adaptar num ponto existente. Então, nesse caso do apartamento, o mais ideal é esse ralo. Porque daí você consegue colocar exatamente no ponto onde já está instalado o ralo. Esses ralos são de fácil limpeza e manutenção. Você, eventualmente, vai precisar tirar alguma sujeirinha que tenha entrado nele. O legal deles é que eles são todos fechadinhos. E ele só tem aquele espacinho que fica entre o piso e o ralinho, que ele pode ser de 3 ou 4 milímetros, de acordo com o modelo e a marca. Então, por ser bem fininho assim, mas ele tem bom escoamento, tá? É, vetores como baratas, assim, alguns bichinhos não vão vir pela tubulação, tá? Então, ele acaba sendo até mais higiênico no caso de cozinha. Se você está reformando e vai colocar esse ralo, só não esquece da questão de reforçar ou refazer a impermeabilização. Porque como você vai ter que quebrar o contrapiso pra colocar esse ralo, então vai abrir ali um caminho que se não ficar bem feito ali, ali pode entrar uma água e vai te dar alguns problemas futuros. E se você está fazendo uma casa nova, faz bem feitinho essa impermeabilização ali e a conexão do ralo pra você não ter dor de cabeça lá na frente. Se você gosta desse assunto de design de banheiro, o que dá pra deixar ele mais bonito, mais funcional, eu postei esses dias no meu canal um vídeo sobre nichos de banheiro. O link eu vou deixar na descrição. Dá uma olhada e não esquece de deixar o seu comentário e você pode conversar comigo nas minhas mídias sociais. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.